olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos é hoje os resultados foram razoáveis que esse viado que deu nas 14 horas ajudou bastante gente teve alguns que encheu o tal no viado cabra e pavão que é aquele terninho que eu falei com vocês que gosta de vir cabra viado pavão tigre e elefante são muito bons ternos aqui ó na loteria local aqui deu um 453 meu grande amigo coré encheu o talo nela na matinê do rio deu águia mas tá bom de tudo não foi assim tão ruim é isso então amanhã dia 20 é o dia dele é o dia do peru então amanhã dia 20 dia do peru dia do cachorro e também o dia da águia nesse então destaque aqui ó no segundo prêmio aqui com a 072 a 072 da 702 do avestruz ela dá 207 da águia e dá a 720 do cachorro na no quinto prêmio de um 604 que dá a 406 da águia aqui no na na matinê do rio de 105 que dá a 501 do avestruz e no no quarto prêmio e da do rio de janeiro 609 que dá 906 da águia é isso então vamos lá amanhã dia 20 as dezenas dominantes são 20 o 02 00 e o 22 e os bichos do dia amanhã o festival é o peru cachorro águia avestruz vaca e a cabra tá aí ó duplas do dia amanhã peru e águia peru e avestruz peru e cachorro e o terno do dia peru cachorro cachorro e águia tá aí ó botar pequenininho aqui que é pra galera ver direitinho os palpites não é isso ainda mais que eu coloquei o celular aqui num pé de jabuticaba ó algumas milhares boas aí pra jogar invertido amanhã 2020 a 22 11 a 1919 e três boas aí do peru a 8080 a 9779 e a 7177 que é do peru tá aí ó algumas centenas boas aí pra jogar amanhã invertida tá aí ó invertida não algumas centenas boas aí pra amanhã ó vou passar devagarzinho é pra galera ver que ontem aí ó era pra pessoal ter ganho aí na 918 é isso algumas milhares boas aí pra amanhã algumas milhares boas aí pra amanhã ó algumas milhares boas aí pra amanhã ó muito boas aí pra amanhã ó essa do peru amanhã vamos ver se vem né alguns ternos de grupo ao terceiro combinado bons aí pra amanhã ó alguns duques de dezena bons aí pra amanhã ó alguns duques de dezena bons aí pra amanhã ó alguns duques de dezena bons aí pra amanhã ó e deixando bem perto aí da câmera pra galera ver e algumas duplas boas aí pra amanhã ó pessoal é que gosta de jogar dupla o pessoal é que gosta de jogar dupla tá isso alguns ternos bons aí pra amanhã ó e os bichos pra jogar no grupo amanhã ó peru, cavalo, camelo, cobra vaca, jacaré, avestruz macaco e o galo então tá aí os palpites do dia 20 de fevereiro de 2017 um forte abraço a todos os parceiros dos outros canais que dão palpite para a galera ótimo domingão, resto de domingão para a galera e amanhã vamos lutar com o peru forte abraço a todos boa sorte